Quando você percebe a natureza apenas através da mente e do pensamento, não pode sentir a força de vida presente nela. Você só vê a sua forma e não se dá conta da vida que existe dentro da forma, o mistério sagrado. O pensamento reduz a natureza a uma mercadoria, a ser usada para obter lucro, conhecimento ou qualquer outra vantagem utilitária. A floresta secular fica reduzida à madeira rentável. O pássaro se transforma num projeto de pesquisa. As montanhas são massas de pedra e terra a serem exploradas ou conquistadas. Ao se aproximar da natureza, deixe que haja espaços onde a mente esteja ausente e não existam pensamentos. Ao se deixar estar dessa forma na natureza, ela vai lhe responder e participar da evolução da consciência humana e planetária. Perceba como uma flor é presente, como ela se entrega à vida. Você já olhou bem atentamente para aquela planta em sua casa? Já permitiu que aquele ser familiar mais misterioso que chamamos de planta lhe ensine seus segredos? Já percebeu a profunda paz que emana dessa planta? Já sentiu como ela está cercada por um campo de calma? No momento em que você percebe a calma e a paz que emanam de uma planta, ela se torna sua mestra. Claro que você sabe que um dia vai morrer, mas isso permanece apenas como uma ideia, até que você seja confrontado pela primeira vez com a morte. Ela pode chegar através de uma doença grave, de um acidente que atinja você pessoalmente, ou da morte de um ente querido. Nesse momento, a morte entra em sua vida e você toma consciência de que é um ser mortal. A maioria das pessoas procura ignorar esse fato, mas se enfrenta a realidade de que seu corpo é passageiro e pode acabar a qualquer instante, você consegue separar sua forma física do seu eu. Quando admite e aceita a natureza fugaz e passageira de todas as formas de vida, você é invadido por uma estranha sensação de paz. Ao encarar a morte de frente, sua consciência se liberta até certo ponto da identificação com a forma física. Por isso, os monges, de algumas tradições budistas, costumam meditar no necrotério, em meio aos corpos dos mortos. A cultura ocidental ainda nega amplamente a morte. Até as pessoas idosas procuram não falar ou pensar na morte. E os corpos dos mortos são mantidos à distância. Uma cultura que nega a morte torna-se inevitavelmente superficial, preocupada apenas com a aparência das coisas. Quando se nega a morte, a vida perde a profundidade. A possibilidade de saber quem somos, para além do nome e da forma física, a nossa dimensão transcendental, desaparece, pois a morte é a abertura para essa dimensão.